E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje tem um vídeo muito maneiro aqui no canal. Eu reuni a Fiel pra gente conversar como que a gente montou essa estrutura, como a gente montou essa lenda carioca que é a jogatina da Fiel do Fabrício toda quinta-feira. Como é que a gente se conheceu, como é que a gente foi se estruturando com o tempo, o esquema que a gente faz de compra de jogo, revezamento do Kickstarter, né? Teve até umas perguntas interessantes, perguntaram pro Márcio se depois que o Aftermath cresceu, começou a funcionar, se ele tem gastado menos dinheiro comprando o jogo. E a resposta do Márcio foi sensacional. Confere aí, o vídeo tá muito maneiro e é pra te ajudar a você entender como você vai formar o seu grupo, né? O seu grupo perfeito de jogatina semanal, que todo mundo se empolga pra jogar, não nasce da noite pro dia. Você tem que levar um tempo pra que isso seja formado. E nesse vídeo a gente conversa sobre isso. Diz como se estruturar, como formar uma base de amizade bacana pra poder jogar tranquilo toda semana. E eu não posso esquecer de agradecer os apoiadores do Aftermath do PicPay, que todo mês ajudam financeiramente ao canal a continuar criando conteúdo. Se você quer ser apoiador do canal, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos planos que você já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiado do canal. Tem jogo, bolsa da turnos, cupom de desconto na Gorila 3D, um monte de coisa bacana. Cola lá, ajuda o Aftermath a continuar na criação. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual. Ou seja, no tempo de pandemia, você pode ir no site da Estante 42, comprar o jogo que você quiser, que o Lucas vai lá no correio, tranquilinho, e deposita pra você, manda pra você o jogo que você comprar. A turnos, que faz camisas iradas que o Aftermath usa quando ia nos eventos, naquele mundo louco, quando a gente podia ir a eventos. Uma bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores aqui do canal pra você carregar seus jogos com segurança. E a Gorila 3D, que faz um monte de componente bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os parceiros do Aftermath. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. E curte esse papo maneiríssimo com o pessoal da Fiel. O que acontece? A gente já joga junto há um tempão. E depois, com tudo que a gente tá vivendo da pandemia, que a gente começou a criar conteúdo mais online, vocês começaram a aparecer mais. E muita gente veio conversar comigo com relação a como a gente se estrutura, como é que a gente... Algumas pessoas perguntam, pô, como é que vocês se conheceram? Como é que criou essa amizade de poder jogar e tal? Mas isso não é muito foco. Muito foco mesmo é como a gente se organiza pra jogar. Você tem várias pessoas entrando no hobby, conhecendo jogos de tabuleiro, e essas pessoas, às vezes, não tem um grupo fechado. E tem aquela coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, que é... Não pega o seu amigo de infância, que você conheceu fazendo outras coisas na vida, na escola, jogando bola, nanate, e querer que ele seja jogador de jogo de tabuleiro. Sacou? Às vezes ele não quer jogar jogo de tabuleiro. Pode ser que dê certo. É, pode ser. Não, isso são casos. Por isso que a gente vai conversar sobre isso. Isso são casos. Então... Aí eu sempre falo pra galera, pô, obrigado aí quem mandou, mandaram o follow aí, eu não sei quem mandou, mas vai aparecer no chat aí. Ah, Ficereno. Saudade, minha amiga. Saudade de você. Ficereno, pô. A maior organizadora do maior evento de jogos tabuleiros do Brasil na live. Tá de bobeira? Então, olha só. Então, como é que a gente nasceu? Na verdade, como é que a gente nasceu? O que o pessoal pergunta muito? Como é que... A história das abelhas está aqui. Não, não. Foi a cegonha. É... 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 Forte abraço, super trampo. Tamo juntos. É... Então, o que acontece? Eu... Muita gente pergunta assim, pô, como é que eu organizo? Como é que eu faço? Né? Pra jogar. Porque o cara não consegue montar o grupo de jogatina neles. Aí tem um cara que virou e falou assim, pô, eu tenho mó inveja de dar fiel sem jogarem toda semana. Mão galera fala essa parada. Né? E tipo assim, não é questão de inveja. Porque realmente, o cara queria ter um grupo que jogasse regularmente. Então, como que a gente se organizou? Né? É um... Esse vídeo, além de contar a história da gente, é mais pra gestão organizacional. Né? Como que você se organiza pra poder montar um grupo de jogo regularmente? Né? Pra poder estar jogando regularmente. Né? Muita gente não consegue isso. Né? O cara já virou e falou, pô, meu sonho é poder jogar toda semana que nem você joga. É o sonho do cara. Que pra gente é uma parada normal. A gente já chega na terça-feira e fala, qual vai ser o jogo de quinta? É. Se alguém não pode jogar, a gente já fala e fala, ó, essa semana não vai dar pra mim. Vamos mudar a data ou vamos pular pra semana que vem. A gente pula. E aí a gente tenta dar um jeito e tal. Então, a gente tem que passar a tentar explicar a nossa história, como que a gente se conheceu, como é que as coisas vieram formando, vieram sendo formadas, pra galera poder entender o vínculo que tem que ter pra chegar nesse ponto. Da gente virar e falar, olha só, esse mês quem vai comprar essa parada é tua, aquilo, aquilo. Não, esse mês eu não vou comprar. Como é que a gente se organiza pra isso? Quando a gente começou a se organizar pro Kickstarter, por exemplo. Né? Pra gente poder ter esse lance do Kickstarter. e como é que isso foi importante também pra criação do Aftermath, né? Como é que o canal foi crescendo? O Aftermath, quando eu comecei, eu falava assim, cara, quantos vídeos eu vou conseguir fazer com os jogos que eu tenho e com os jogos que o Márcio, o Henrique e o Guilherme possuem? Porque são os jogos que eu vou jogar e pré-requisito pra fazer vídeo no canal é eu ter jogado o jogo. Teve até um comentário essa semana muito curioso no YouTube que o cara virou e perguntou se todos os jogos que eu tava falando eu tinha jogado ou se eu só tinha lido sobre e falado sobre os jogos, né? Aí eu, não, joguei, todos os jogos eu joguei. O máximo pode acontecer de jogos que eu queira falar mas que isso é uma versão nova que eu não joguei como foi o caso do Mansion of Madness. Mansion of Madness, quando saiu a edição nova com o aplicativo e tal o Guilherme jogou, o Guilherme engoliu, passou, fez a parada eu tinha assistido duas partidas da galera jogando tinha me interessado e o Guilherme cantou a pedra pra mim que, ó, deu uma melhorada deu uma estabilizada e tal então em cima disso que o Guilherme falou foi o que eu falo nos vídeos, ó esse jogo, eu não gostava da edição tal mas na segunda deu uma melhorada por causa disso, 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 disso então eu nunca vou falar de um jogo que eu nunca tenha jogado o que eu vou falar, o que eu vou estar sempre falando e conversando é sobre isso o esquema da gente conversar e ver qual é porque tudo que é nosso a gente começou lá no Warhammer no final, início do século Warhammer Brasil, vamos jogar Warhammer e tal, não sei o que e eu realmente, eu não me lembro da primeira vez eu me lembro, é bizarra essa parada porque eu me lembro de jogar com o Guilherme de estar com o Guilherme jogando e tal, não sei o que mas eu não me lembro da primeira vez que a gente se conheceu se a gente foi jogando no João, se foi em evento quando foi isso? Algum de vocês se lembra? nós, eu, você e Márcio nos conhecemos no mesmo dia Márcio... não, se vocês dois foram um lugar a encontrar mas eu não me lembro o que que era sim era aniversário do João, né? foi o aniversário do João só voltando um pouquinho porque você falou acho que até pra gente entender um pouco como foi tudo isso, né? desde o início, assim eu conheço o Guilherme quase 30 anos conheci o Anônibus de Colégio que em 1991 foi um pouquinho de tempo o pessoal podia dizer 90 alguma coisa, né? mas não, ele tem que, tipo... tem que fazer ficar velho 91 pra datar fazer ficar velho e, cara, o Guilherme foi o primeiro coleguinha, assim, que eu fiz lá no Cruzeiro quando eu entrei lá ele era um ano mais velho que ele era não, ele continua a ser um ano mais velho ele era, não, ele diminuiu a diferença ele diminuiu a diferença deu, 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 deu o clique, né? da Marvel deu o clique da Marvel do Thanos a gente andou o Guilherme ficou parado agora empatou mas a gente se deu bem desde o início, assim já era nerd, sim os dois e tal foi o Guilherme que me apresentou RPG essas porras quando eu comecei a jogar tag-mart do Guilherme naquela época a culpa foi dele, então e por aí a gente foi caminhando mas um pouco pra frente disso uns 4 anos depois desde que a gente tinha uns 14, 15 anos eu tive a primeira caixa do Warhammer 40k que é uma caixa da segunda edição era Blood Angels contra Orcs aquela caixa emblemática que é o Blood Angels vermelhão assim o Orcs na frente em primeiro plano, né? tatuado no crânio isso, cara isso, isso perfeito eu consigo ver essa imagem essa caixinha, meu e isso foi acho que o meu pai tinha viajado eu pedi pra ele trazer enfim ele trouxe uma caixa dessa tinha algumas unidades e tal eu lembro da gente armando uma mesa no chão do meu quarto pra jogar essa porra eu e Guilherme mas naquela época era difícil conseguir outras peças conseguir outras coisas e tal então aquilo foi meio que morrendo porque a gente não tinha muito pra onde correr não tinha muito pra onde adquirir outras coisas aí foram passando os anos e tudo mais já um pouquinho mais velho no início da década de 2000 a gente já tinha um pouco mais de contato com lá fora pra trazer coisa e foi a época que eu conheci o Orrame Brasil e comecei a entrar em contato com todo mundo lá no Orrame Brasil o João principalmente foi o primeiro que eu comecei a falar ou você falava com o João que era simpático ou com o Fabrício que era o maluco que assustava as crianças você tinha que escolher qual que você ia falar obviamente o João mais simpático até perfeito é esse aí cara assustava como assim é deixa eu dizer mudou quando? caraca eu lembro que eu comprei umas peças do João e a gente combinou de pegar no aniversário dele é o João ele tem muito isso o aniversário dele eu vou chamar do Orrame Luco eu nunca vi na minha vida justamente foda-se que o Orrame Luco veio aqui pra pegar o cara do Uber foi maneiro pô cara você é um cara legal vem com o meu aniversário é isso aí né isso é muito o João isso é muito o João é muito o João não meu aniversário é teu aniversário vai vir o Orrame Luco pegar o que o Orrame Luco não dois malucos do fora tu nunca viu na vida dois malucos vai pegar as paradas aí o caralho faz o menor sentido e essa foi a primeira vez que a gente viu você e foi lá no e viu o João também foi a primeira vez e foi lá no no Engenho Novo lá no prédio dele no Engenho Novo ali né que é o prédio pai dele isso onde ele morava com os pais isso morava com os pais dele e a gente se viu ali a primeira vez depois começou a falar em fórum e tudo mais e nos campeonatos era onde a gente via mais gente eu e o Guilherme a gente não costumava jogar muito reunir com a galera pra jogar de vez em quando a gente foi lá no Beto Red Bull quando tinha aquele aquele sobradinho ali no Grácio a gente jogava junto com o Esperiquito né malu caraca cara na moral se hoje a gente joga se a gente hoje a gente joga com ar-condicionado e Coca-Cola é porque a gente merece porque maluco quem jogou na Red Coach no Grajaú maluco caraca meu irmão era muita vontade de querer jogar o Hammer porque era teto de amianto fervendo na cabeça e parada de periquito eu me lembro que o Beto falou não vou tirar os periquitos o Beto ele competia com o periquito parada de periquito bonitão caralho aí os eventos tinham uma frase muito engraçada tinha um periquito todo bonitão na parede sabe qual é aí o ZV falava que era o jirugorocano a gente entrava de os pro periquito porque toda academia todo tatame de judô e karatê tem o jirugorocano pendurado na parede a gente falava que o periquito era o jirugorocano quando a gente entrava os vai fazer os pro periquito subia pra jogar aquilo aí era perrengue caraca não dava não a gente queria muito jogar pra caramba o João não vamos botar aqui o isopor pendurado eu botei isopor o caralho a gente tem que jogar num lugar decente foi tenso foi tenso justamente porque a gente não conseguia jogar muito pra galera lá por volta de 2005 eu tinha falado com o Guilherme e me falava pô cara eu queria dar um jeito da gente conseguir jogar com mais frequência na época a gente estava querendo jogar Mordheim que era um orquenzinho de esquimis mas que tinha campanhazinha tinha experiência os personagens e tal mas era um jogo que só valia a pena se você tivesse alguma frequência você tinha que ir evoluindo a tua orquenzinha então naquela época eu virei pro Guilherme naquela época era só eu Guilherme do histórico sim eu já jogava com vocês frequentemente eu virei pra eles e falei assim cara a gente tem que fazer uma parada que seja de 15 em 15 dias aí beleza a gente começou a jogar de 15 em 15 dias só que a gente ficava tão na pilha de jogar a parada que a gente falou não 15 em 15 tá muito vamos toda semana um diazinho na semana aí a gente vai botar pra jogar eu lembro que cara era todo mundo fodido na época ninguém tinha dinheiro no máximo estagiário no máximo estagiário e aí a gente botava pra jogar terça-feira porque era o dia da piscina em dobro da dominos pra ficar mais razoável e tal não matava o bolso de ninguém então a gente começou assim esse encontro semanal por causa do Mordheim naquela época a gente começou por causa disso e aí foram passando algumas pessoas nesse grupo eu e Guilherme desde o início ou no Stosa naquela época também aí depois meu sobrinho Alan chegou a jogar um bocado de tempo com a gente Mordheim depois quando a gente Leandro também né o Leandro já foi depois porque o Leandro foi o Armachim foi o Armachim de verdade porque a gente o que mais chegou com a gente Mordheim só o Alan era eu só o Alan no Stosa e você eu, você no Stosa e o Alan era nós quatro e a gente variava as Warbands né tinha uma vez um Warband diferente mas era só nós quatro e a gente cara acho que Mordheim a gente ficou um ou dois anos só no Mordheim só no Mordheim chegou com tudo que é Warband que já lançou da White Duarte e conseguiram evoluir bastante nas Warbands fazer Warbands funcionar a gente evoluía tanto que tinha que aposentar perdia a graça de jogar comparado tinha que zerar e começar de novo porque não dava a graça do bagulho ele vai evoluindo no início ele evolui direitinho quando chega no determinado nível quem tá ganhando dispara assim que tu não tem como pegar o cara nunca mais então a gente chegava num certo nível e a gente dizia beleza, receta tudo aí joga Warband fora, começa do zero eu não sei se eles consertaram isso nas mais novas mas no Necromunda também tinha muito isso enquanto vocês jogavam o Mordheim eu jogava a Necromunda com o Elfo o Elfo casou com uma amiga minha de escola e morava no mesmo quarteirão que eu da minha casa dava pra ver o prédio dele e a gente começou a jogar Necromunda mas aí só era eu e ele né todo mundo sabe qual é a história do Elfo a marcação durinha tal, esperrengue tal então a gente tinha que dar um jeito a gente tinha que dar um jeito de jogar e cara eu jogava de Golias e ele jogava de Vansar se não me engano Vansar aí eu ganhei a primeira muito tranquilo e a segunda eu acho meio que foi quase um empate e um cara meu ficou cego só que ele botou um olho biônico e ganhou mais bônus na hora de atirar então eu comecei a ficar muito forte com os Golias e as outras partidas já não tiveram tanta graça já tinha que meio que chegar zerar pra gente poder voltar a fazer tudo de novo isso era um problema que os jogos skirmish nos workshops tinha o jogo que teve o Necromunda deu uma melhorada assim mas todo jogo desse todo jogo desse e o Warband com evolução cara ele não é feito pra tu ficar pra sempre é tu vai jogar umas quatro cinco seis oito vezes e aí tu chegou no cap da parada tu tem que zerar e começar de novo porque senão fica muito overpower é um Power Creep muito grande então não vai chegar num eu não me tranquilo porque ela recomeçava e aí tu tinha toda uma morra de novo você se apaixonava novamente pelos bonequinhos tipo putz esse aqui agora é o meu lagartinho pelado com um escudinho só cara e você curtia ver o bicho se tornando tu se apegava na história da parada tu se apegava eu me lembro e aí já teve um Lorde Dwarf que morreu por uma facada de Goblin que nunca chorou por isso meu irmão isso é uma parada que a gente vai falar porque daqui a pouco a gente vai entrar nos campeonatos vamos contar as histórias dos campeonatos eu tava eu tava fazendo eu me lembro que nessa época eu tava tão ligado no Necromunda Necromunda era um jogo eu jogava mais do que o Warhammer na época e eu me lembro quer ver uma parada engraçada eu acho que eu joguei o Warhammer 40k na minha vida partida completa só no campeonato no campeonato do Sesc foi a única vez que eu joguei em partida completa na minha vida eu tinha miniatura eu tinha arte eu nunca jogava o Warhammer jogou pra cacete muito eu perdi a conta de quantas vezes a gente jogou mas o Warhammer eu acho que foi só isso eu nunca mais joguei eu gosto das miniaturas até hoje porque impressora 3D eu tô com uma porrada de pence marinho acho bonito os cacete a 4 mas o jogo em si eu não joguei muito eu não posso falar muito sobre isso não cara sem sacada o nosso caso favoreceu o tamanho da mesa porque o Mordheim era 4x4 isso cabia na palavra certinho 7x4 a gente não tinha condição de botar uma mesa de Warhammer em casa mas uma de Mordheim rolava a gente tinha uma mesa de Warhammer tinha tinha uma mesa de Warhammer a gente tinha uma que a gente usava pra jogar Mordheim ah não depois aí que a gente fez duas a gente pegou duas mesas então a primeira grandona a gente usava na Mordheim e aí a gente achou uma outra uma outra tábua com cavalete pra ter duas mesas e a gente botava pra jogar aí fazia duas Mordheim na época eram duas mesas de Warhammer rolando também o tempo tanto que Warhammer no início jogava no 4x4 também a cara a gente foi evoluindo a gente saiu do Mordheim que a gente usou um pouquinho começou com Warhammer porque na época ele tava bem no início e ele era vendido como um jogo de Skirmes também mas não era Skirmes porra nenhuma era um jogo de Arme também depois chegou um jogo de Arme no início até era depois realmente virou Arme no início você jogava com 8 peças com 7 peças no final o jogo você tava jogando 4x40 o Pedrão botou ali embaixo sobre 4x4 metro não é pés é pés 4x4 pés é o famoso 1,20m por 1,20m todo jogo de Skirmes o ideal seria 1,20m por 1,20m por exemplo o Axi Wing Minators tem um monte de jogo de Skirmes que o pessoal tá jogando um 3x3 e até 2x2 tem jogo que é até 2x2 porra 2x2 aí é porrada no banheiro né é a ideia é essa pra evitar que o cara fique dando caro mas aí onde que entra é só de escala se tu for jogar Armageddon dá pra tu jogar em 2x2 não tá beleza Armageddon é exatamente mas a questão é do 28mm é só porque fica mais elevador tem 4 cantos aliás agora tem esse Warcry que eu tenho a caixa básica que eu nunca joguei a área de jogo dele é menor ainda do que isso é quase como se fosse um jogo de tabuleiro mesmo quase tipo Underworld é podra o banheiro mesmo que o Márcio falou sim é podra o banheiro entendi o Leandro tem 4 cantos mas aí voltando aqui só pra gente eu ouluir depois que a gente passou pelo Warmagini isso devia ser por volta de 2007 2007 2008 por aí a gente já tinha tido contato com alguma coisa de jogo de tabuleiro eu lembro que os primeiros jogos de tabuleiro modernos que a gente jogou foi o Carcaçone e o Warcraft o Warcraft da Fantasy Flight aquele out of print de fissão não é o que saiu pra devir não aquele outro não não aquele que era as miniaturazinhas de madeira o meeplezinho isso aí é o jogo com 9 horas de duração não 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 tempo pra montar a mesa não você tá confundido com o Starcraft você tá confundido com o Starcraft não tem o Warcraft também que também tá out of print já há anos mas cada um jogava com personagem do Warcraft esse é o Warcraft é do Warcraft esse é o Warcraft é do Warcraft esse Warcraft é o Warcraft era aquele que era o Warcraft 3 verdade tem razão era o controle de área era o controle de área era o controle de área esses jogos cara saíram pela debir aqui então eles saíram em português e você achava eles de vez em quando eu lembro que a gente comprou isso na gibiteria lá no centro sim sim na gibiteria lá no avenida central na época ainda e tal quando a gente comprou esses jogos a gente ia até pô é maneiro e tal a gente podia procurar mais alguma coisa disso daqui e nessa época a gente tinha um cara que a gente comprava no ebay miniatura dele assim a gente comprava miniatura dele todo mês fazia pedido direto e aí eu virei pra ele e falei assim pô você não tem como mandar um jogo estabuleiro pra gente não então eu tenho o contato dá pra eu mandar pra vocês também e aí foi quando a gente começou a comprar jogo estabuleiro e jogo estabuleiro direto a gente foi o porto rico é luiz 14 aí a gente começou a comprar a gente tinha pedido miniatura pediu um joguinho estabuleiro junto na época cara vinha vinha dos Estados Unidos sem trekking na cara e na coragem total tipo vindo de veleiro pra cá eu tenho plena certeza que quem hoje compra quem hoje não porque hoje você pode comprar muita coisa no Brasil direto mas aquela galera do gap ali de 2009 2010 até 2016 esses 6 anos aí que você tinha como a economia tava bom o dólar tava bom o pessoal comprando muito lá fora e tudo era trek tudo era aquele desespero pra chegar cara quando eu comprava o Hammer lá em 99 maluco era no desespero cara era no desespero cara é tipo eu me lembro que o Silvio teve que mandar dólar dentro de livro lá pra fora ou a gente comprava por remessa internacional fazer um pagamento de remessa internacional porque não tinha essa porra de cartão o cartão era passado no 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 carbono maluco não tinha essa parada de digitar não era foda é tu tinha que fazer ordem internacional de compra e no banco do Brasil pagar é tu tinha que no banco do Brasil sacou aí hoje você já bota um numerozinho ali e já vem aquela fase de ouro da gente comprando na gringa que chegava a caixa todo mês cara chegava a caixa todo mês eu me lembro uma vez que a gente tava lá na casa do nosso falecido brother topa na barra cara tocou o interfone sete horas da noite era o o porteiro subindo com a caixa que chegou a gente tinha feito uma compra no ebay com o Vitória Secret pra namorada que queria pra dar a moral que a justificativa era essa ele falava vamos dar a moral aí pra papá pra quem quer rir tem que fazer rir e cara uma caixa gigante com a cacetada de miniatura de onhammer pra todo mundo eram meus necrons era space roof pro joão era coisa pro lustosa pro zv pra todo mundo e zero taxa era uma outra parada era outro pensamento a parada era outro mundo qualquer sacou? hoje existe essa facilidade absurda de você entrar numa loja aqui no Brasil e você ter o alcance a cacetada de jogo top de linha que acabou de ser lançado lá fora tá sendo lançado aqui também uma coisa colada na outra mas houve esse gap entre as editoras nacionais crescerem e a gente ter grana pra comprar jogo então tudo tinha que ser importado na cool stuff lá eu tô num level mega avançado na cool stuff lá eu tenho desconto pra cacete a última compra que eu fiz na cool stuff foi em 2016 não comprei mais nada de lá pra cá foi a última vez que eu comprei alguma coisa lá sacou? então a importação era isso e a gente tinha uma certa proximidade com a Fantasy Flight por causa do Dust o Dust Tactics o designer do Dust Tactics que era um skirmish da Fantasy Flight ele fazia Warhammer também e muita gente entrava no site da Fantasy Flight pra poder comprar Dust Tactics e fazer conversões pra Imperial Guard do Warhammer então eu sempre era muito maneiro mesmo então a gente o contato o primeiro contato que a gente teve com esses board games mais modernos sem contar o Catan e o Carcassone o Battletech que a Devir trouxe na década de 90 pra cá o Mushkin esse monte de jogos hoje que a gente tem no cenário de jogos tabuleiro né esse era o jogo que a gente tinha pô eu fiquei maluco quando descobri que tinha o jogo do Conan na Fantasy Flight aí depois de anos quando eu fui começar a jogar com a galera aqui que eu falei pô tinha vontade de conhecer a pessoa falou pô esse jogo do Conan é meio merda não é tão maneiro assim não é meio ruim mas eram as coisas que a gente olhava a Games Workshop ela tinha alugada a licença dela pra Fantasy Flight então todos os jogos de tabuleiro da Games Workshop que fabricava Warhammer eram lançados pela Fantasy Flight então eles pegavam todo o lore a marca a marca da Game Warhammer todas as marcas da Games Workshop e lançavam por lá então você tinha essa proximidade por causa das marcas aí se envolvendo e obviamente o jogo do tabuleiro veio uma coisa que apareceu a última vez que eu joguei Warhammer cara tem 14 anos foi em 2006 tem 14 eu tô com medo eu tô com medo do cacete de abrir a caixa aqui com o monolito dentro e tem uma bactéria ali dentro dos faraós e caralho porque tem 16 anos eu nem sei se aquele cadeado funciona mais tem um cadeado na maquinazinha na paradinha ali na caixa de ferramenta que carregava o meu monolito que eu não abro ele há 16 anos há 14 anos cara desde 2006 cara a última vez que eu montei o Warhammer pra jogar sentar e jogar foi na verdade não foi um campeonato foi um encontro que teve em São Paulo que foi aquele encontro internacional de RPG que a Devir fazia que tinha mudado o nome dela que foi até no colégio que o Toshi estudou e tinha um stand daquela daquela empresa que ia representar a Games Workshop no Brasil e que foi a maior cilada que a Prada morreu Hobby Delivery Hobby Delivery Hobby Delivery lembrei agora era eles tinham um stand nesse stand tinha uma porrada de caixa de Warhammer pra vender com preço bom pra época o que a gente queria muito e tinha um espaço pra jogar e a gente meio que fez um jogo demo um jogo de demonstração e tal só pra galera poder conhecer e ali foi a última vez dali pra cá na verdade foi 2016 não 2006 não foi 2008 é aquela parada o cara que não tem namorada ele divide pelas das namoradas eu já tava com a Juliana e a Juliana foi comigo pra São Paulo nessa época então foi em 2008 2006 eu não tava com a Juliana já tava com ela mas ela não teria viajado comigo foi em 2008 se eu não me engano que rolou isso foi a última vez que eu joguei a Warhammer e depois eu nunca mais joguei tá ali guardadinho ali não vendo o João tem jogado já me encheu o saco pra jogar eu peguei os arquivos aqui comprei o livro dos codex das regras básicas pra poder ver qual é sacou eu tentar entrar no ritmo pra ver se voltava a jogar Warhammer mas acho que vai ser meio complicado eu me mobilizar pra jogar algo que eu tenho que carregar três caixas que tão aqui em cima e é muito comprometimento também né é muito tempo que você tem que dedicar a esse rodo não é hoje pra mim não é mais comprometimento porque tá tudo pintado uma partida leva duas horas duas horas e meia no máximo sacou você tá com o João a gente vai jogar uma partida de 1500 pontos ali tá resolvido não vai ter tanto perrengue assim mas em é duas horas os torneios eram duas horas e vinte Guilherme cada rodada partida de torneio com 1500 vai jogar com tiranide e o Vale que o exército era pequeno tinha 130 miniaturas só que tu pegar de uma em uma e sair mexendo aquele bagulho todo daqui a pouco eu chegava no último squad tava pegando na pá botando na pá assim empurra pra frente chegava no final vai dar carga ele pegava empurrava de miniatura e vambora era complicado mas dos torneios vocês participaram bastante o Márcio nem tanto mas o Guilherme participou bastante de torneio de Warhammer teve um torneio que eu ia e aconteceu a gente eu e o Guilherme a gente sempre se inscrevia junto e aí o primeiro eu ia acontecer alguma teve algum problema que eu não lembro agora o que foi eu não podia o Guilherme foi sozinho que foi até quando a gente tinha feito uma conversão de uma minhoca gigante que vomitava hoje tem o Gene Schiller o Gene Schiller é verdade ela vomitava na época tinha régua pra fazer isso eu acho que eu tenho foto de quase tudo isso eu acho o que eu fui foi aquele já no Sesc o primeiro que tu foi já foi no Sesc porque o Guilherme tá na foto do último que a gente fez lá no João no salão de festa do João no Gene Novo que aí depois acabou ali a gente começou a fazer no Sesc direto aí foi até acabar foi o Sesc Tijuca ali direto subiu o Sesc Tijuca com os tapumes nas costas delícia total na época que o Sesc Tijuca liberava você jogar fazer eventos mas era engraçado isso que nessa época a gente nem era tão próximo ou a gente trocava ideia pelo fórum do Hammer Brasil mais de vista que qualquer coisa quem eu lidava mais naquela época do João mesmo e o Lustosa que logo depois daquela época dos torneios o Lustosa passou a ficar muito com a gente passou a frequentar as nossas mesas passou a sair com a gente fora de jogo também e tudo mais e foi aí que a gente começou o Morker e evoluiu para o Armachine e chegamos nos jogos de tabuleiro que quando a gente começou a comprar os jogos de tabuleiro é aquela parada que todo mundo que gosta de isso e entra no hobby passa por esse momento do início que é quando você fica assim caralho é tudo tão maneiro e tão diferente e umas regras que você não faz ideia como é que o cara raciocinou para fazer aquilo o jogo fica maneiro para caralho e aí tu começa a comprar tudo tu começa a comprar qualquer merda que vem você fala assim caraca jogo de tabuleiro moderno deve ser bom eu vou comprar e vou ver qual é dessa parada a gente começou a comprar muito jogo a gente comprava jogo todo mês trazia alguma coisa e a mesa que no início a gente alternava era uma semana jogo de tabuleiro uma semana algum jogo de esqui a gente levou isso durante algum tempinho mas logo depois a gente passou a ficar só no jogo de tabuleiro direto porque a gente realmente gostou muito da parada foi nessa época que eu conheci o Gruu conheci o Kaká conheci o Fel eu e Guilherme a gente chegou a ir em algum castelo das peças uma parada dessas mas a gente nunca foi muito de socializar em evento a gente não tinha essa necessidade de ir para evento porque a gente já estava formando o nosso grupo fechado desde aquela época então a gente já tinha com quem jogar a gente já foi desenvolvendo aquilo dali então a gente não tinha tanta necessidade de ir para evento e conhecer outras pessoas e formar outras coisas eu conheci em geral porra no BGG até você falou o que foi o Zé Zé Amado Zé Amado Zé Zito o Zé que eu dei dica para ele pelo BGG e tal mas era uma parada mais virtual cara na época tinha lista do Yahoo grupos lista de grupos esse eu participei só que eu não tinha paciência eu não tinha paciência eu ignorava Yahoo grupos eu falava com o pessoal por ali troquei muito jogo com o Fel nessa época troquei jogo com o Kaká eu comprava jogo com o Gru e cara eu paguei jogo para o Gru pintando miniatura para ele isso foi muito engraçado porque eu cheguei na casa do Gru para jogar aí ele tem essas miniaturas pintadas aqui porra maneiro tem um Brothers A subiu que pinta para caralho ele é quem é o Márcio chama ele foi ele que pintou caralho que porra é essa caraca ele foi o Márcio pintou as miniaturas para mim em troca de jogo caraca eu fiquei assim de bobeira porque tipo eu fiquei cara como assim rapaz está tudo se interligando porque na verdade todo mundo que não importava comprava com o Gru era fato isso quem não queria importar assumiu o risco de importação aqueles testes todos o Gru revendia jogo para cacete aqui no Rio naquela época era assim eu comprava alguma coisa com o Gru era quando era algum jogo que eu queria ele já tinha aqui na mão eu falava foda-se se a gente for trazer às vezes leva um mês um mês e meio para chegar então está aqui o preço está razoável vai aqui mesmo e como o Gru a gente sempre fazia esse rolo com pintura de miniatura fazia essas coisas era mais fácil também eu acabava fechando comprei várias paradas com ele mas para tu ter uma ideia eu conversava com ele trocava ideia pegava jogo e eu nunca fui jogar na casa do Gru ele falava ele falava essa parada para mim eu já chamei ele várias vezes para vir jogar aqui eu falei cara esquece ele não vem ele não vem ele não vem e isso tudo e isso tudo porque houve um momento em que eu encontrava mais o Guilherme do que o você e o Guilherme até hoje eu não esqueço disso cara Bisso o Márcio ele dá balão para jogar em casa porque a mulher dele não deixa ele jogar o Guilherme jogou para mim e falou essa parada eu não sei se eu fui jogar com o Guilherme em algum lugar ou se foi alguma night que a gente saiu depois do evento a gente foi no Xenangas da Vida uma parada dessa que o Márcio virou para mim falou o Márcio virou e falou porra guys não tem como o Márcio vir cara porque pô ele está tendo que fingir que está passando mal em casa para poder jogar a Xbox uma porra dela tão beleza não o Márcio era o rei dos caos tinha altos esquemas e tal na época que a a gestão era mais uma gestão do AI-5 uma gestão mais rigorosa a complexidade de 90 anos cara o Guilherme chegou aí tipo é perdeu já era essa gestão dominou fudeu agora acabou acabou e tal mas aí eu surpreendi e encerrei verdade cara verdade surpreendi e encerrei essa gestão aquelas coisas quando você menos espera a revolução fica um turno sem jogar fica um turno sem jogar mas faz a revolução para trocar logo de governo justamente volta olha só o Grilo botou aqui esse é o salão de festa do João eu cheguei aí realmente o Grilo foi algumas vezes mas para olhar só para olhar não jogava nada não não fazia nada o Flávio Marques comecei agora há pouco acho que no hobby estou com essa sensação de querer comprar tudo todo dia olha o algo Flávio segundo o cronograma lá do de Braguinha essa semana vai ao ar um podcast que eu gravei com ele e com o Fel que a gente fala sobre isso sobre isso isso vai virar um vídeo também no Aftermath pretendo falar mais para frente sobre a coisa da coleção eu costumo dizer que todo mundo que entra no Jorge Tabuleiro ele tem três fases a primeira fase é do deslumbramento ele quer tudo sacou ele não sabe o que que é a segunda ele começa a comprar já se identifica com algum tipo de jogos e começa a comprar mais aquele e a terceira que ele não tem mais espaço para nada e aí ele vira uma borboleta e ele vai escolher o que que ele vai virar se ele vira a borboleta que vai falar o máximo de jogos que ele vai ter e vender o resto sacou ou se ele vai começar a catalogar e inventar desculpa para poder guardar isso e arrumar uma parede dentro de casa é botar mais deixa de comer muda a comida para comprar mais jogo é nessa geladeira não só consigo usar um frigobar aqui você pode tirar armário de borde exatamente 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 nessa época que a gente migrou para o borde isso foi por volta de 2009 acho que 2008 2009 foi quando a gente migrou de vez assim para a borde a gente só jogava a borde foi quando o guilherme trouxe o henrique porque o borde normalmente precisava de quatro pessoas rodava uma parte dos jogos rodava melhor com quatro até hoje continua assim mas hoje você encontra bons jogos com cinco você encontra bons jogos com três rola uma diversificação hoje rola uma diversificação você encontra bons jogos com três naquela época era mais complicado naquela época os jogos eram muito redondidos todo mundo todo mundo que me pergunta sobre tamanho de grupo eu falo quatro quatro é a parada quatro você vai jogar tudo quatro é o ponto exato da maioria dos jogos tem alguns jogos que dizem que pode você jogar em quatro em cinco ou seis que quatro ainda é o melhor tanto que a gente tem um esquema que a gente abre para outras pessoas quando vai pegar algum jogo que cai e vai mais pessoas então vamos jogar o Charter Stone vamos abrir e chamamos o Kaká foi quando teve lá o bagulho do Betrayal Legacy chamamos o Daniel e vamos e vamos tocando as paradinhas aqui deixa eu ver se alguém mais botou alguma coisa aqui para a gente falar alguma coisa para depois a gente pular para o próximo passo quando a gente chega na era moderna da Fiel estou há uns quatro anos ainda estou há uns quatro anos e ainda sinto isso então coloco o cinto de segurança e vai se sente como o Esmart? comprando toda hora caraca Rafa só entrou agora o sub do Rafa agora apareceu três meses de Prime agora apareceu três meses de todos do Prime melhor canal parabéns trazendo o nosso hobby obrigado 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 mesmo meu cumpadi obrigado meu cumpadi obrigado aí pela moral por estar sempre junto só vamos contou agora contou agora contou e o Boyz andou perdeu vida ali o Boyz show de bola show de bola mas enfim é é é o Amunré ele tem uma grande questão Pedro ele ele precisa ter bastante gente porque o controle de área dele é fundamental porque o Amunré é aquele tipo de jogo que ele faz o setup para a segunda era na primeira era você vai botando as pirâmides ali e aquilo fica para a próxima era então é importante é muito importante que tenha que tenha bastante gente jogando sacou e quando tu joga com quatro é só você diminuir o número de tem um esquema lá que a gente faz que você diminui o número de províncias que vão ser sorteadas para não ficar tão fácil de jogar beleza eu ia comprar uma outra coisa que eu estava querendo há um tempo desistir porque é o mesmo valor de um jogo novo é você começa a indexar as coisas por jogos né cara você indexa as coisas por jogos quando eu comecei nessa coisa nessa coisa de board game junto com vocês eu não tinha nenhum os jogos clássicos do Brasil mas eu jogava desde o jogo acho que eu ganhei meu primeiro War meu pai me deu tinha oito anos de idade bem aí comecei a jogar isso é a coleção quando eu comecei a jogar com vocês começou não também tem que ter jogo é muita gente me pergunta essa parada né quando que eu comecei né quando que eu comecei aí eu sempre falo a parada lá como é que funciona cara eu eu quando eu vou fazer é é quando eu vou falar quando que eu comecei eu eu dato lá de noventa noventa e quatro por aí foi quando eu comprei o Illuminati e o Battletech que saíram pela devira aqui no Brasil eu estava na escola técnica juntei uma graninha do estágio fui na gibiteria que era onde a gente comprava tudo e comprei o Battletech e o Illuminati e eu joguei naquela época com o pessoal aqui do prédio mas o bagulho não rodou muito ficou um tempão quieto aqui a parada foi mais lá pra frente mas aí ficou aquele eu tentei jogar com o João algumas vezes porque como eu e o João a gente tinha muito amigo a gente chegava a jogar quando ele começou a namorar com a Ingrid a parada deu uma melhorada porque a Ingrid gosta de jogar também então volta e meia eu ia pra e calhou do João ir morar em frente ao prédio que a minha e de noiva morava que a Juliana morava morava um de frente pro outro então a gente acabava jogando lá mas a Juliana não curtia muito então não era um programa de casal a gente jogar eu ia, jogava com o João e com a Ingrid e depois ia fazer uma outra coisa então rolava esse meio tempo da gente jogando com o João ali mas não era uma coisa que rolava aí cara eu me lembro até hoje que foi no livro de lançamento foi no livro de lançamento foi no no dia do lançamento do livro do Afonso Solano lá o Espada X de Carvão o primeiro livro dele que eu não me lembro quando foi depois a gente pode ver aqui e eu encontrei com o Lustosa lá né o Lustosa sempre fez arte pra galera sempre esteve ali muito próximo do pessoal do MRG do Jovem Nerd e tal deixa eu ver aqui data vou botar aqui vem pra mim Henrique tu que é o nosso nosso procurador se listando as paradas data de lançamento do Espada X de Carvão o Afonso Solano fez o lançamento aí eu fui lá né no dia do lançamento pegar o livro autografado e tal e eu encontrei o Lustosa e eu falei e foi engraçado 2013 2013 né eu tinha voltado 2012 de Las Vegas com um jogo pra cacete comprado eu viajei pra Las Vegas eu tinha ganhado eu ganhei o Catan de presente da Juliana em 2011 é 2012 no aniversário de 2012 aí quando eu fui pra Las Vegas eu fiz uma compra gigante e eu já sabia de vocês do que tava rolando de vocês já se falava não, já já conversava mas acabava que nunca casava aí quando eu tive com o Lustosa nesse no evento de lançamento do livro eu virei pra ele e falei pô, vocês tão jogando direto ele me falou não, a gente tá jogando nas terça-feiras por causa da pizza não sei o que eu, cara eu vou começar a ver de encontrar com vocês pra jogar aí ali já começou a azedar o caldo, né porque eu tava com a meia de novo do lado e a parada não sei o que ah, tu vai jogar toda semana eu, cara quero pelo menos jogar uma vez por mês já comecei a fazer essa parada aí em 2014 quando eu me separei aí, cara e foi muito engraçado porque eu me separei aí quem me deu uma moral na época bastante foi o Gru o Gru virou e falou pô, vem aqui pra casa vamos jogar e tal eu ia jogar duas vezes por semana na casa do Gru e foi quando eu falei com vocês ó, agora eu vou jogar direto eu vou jogar até passar e na verdade eu já jogava sim mas eu não ia toda semana isso aí a gente foi direto pra lá exatamente e mas eu não jogava toda semana durante a gestão da Juliana eu não jogava toda semana mesmo eu devia jogar você começou a jogar muito mas eu quando eu comecei a falar assim meu irmão vai dar merda eu não vou aí pô vai sair com as tuas amigas vai comer a pizza com as tuas amigas e tal comecei a bater de frente e tal começou a dar merda e aí quando você parou aí que o bagulho foi por quê? qual é? você que tá aí ouvindo independente de gênero homem ou mulher quando você termina uma relação a próxima relação que vai começar já tem que aceitar o pacote net todo já tem que aceitar então o que acontece hoje qualquer pessoa que me relacione já sabe que eu tenho canal já sabe que eu vou fazer duas jogatinas por semana pelo menos ou pelo menos uma na Fiel isso é fato todas as mulheres que eu namorei de lá pra cá já chegaram sabendo que eu jogo que eu tenho a galera que eu jogo e é isso aí então não tô falando pra você se separar não mas eu tô falando pra você já deixar esse pacote preparado porque quando tu separar a próxima pessoa que tu conheces tu já vai falar assim ó eu jogo jogo de tabuleiro sacou? já vai chegar com o pacote com o currículo com o linkadinho bota o linkadinho lá no Tinder no Tinder tu já bota joga o jogo de tabuleiro sacou? tanto que depois que o Márcio botou esse pack no contrato dele aí tá casado com a Juliana há um tempão a gente joga e o Márcio travou travou Márcio? acho que o Márcio travou ele tá com aquele olhar de peixe morto ali eu acho que ele travou eu acho que o Márcio caiu eu acho que o Márcio caiu mas aí cara foi isso quando o Márcio botou no pack todas as relações que ele teve depois o pacote já tava lá maluco ó antes da gente voltar pro assunto ó aí o Peladinho falando a Vivi que é a namorada do Peladinho começou a jogar o Brás cara começou a suavizar lá com resistance já tá no Brás meta de relacionamento isso maluco meta de relacionamento e o Pedrão perguntou se já jogou Chronicles of Crime eu já joguei mas acho que vocês não né Chronicles of Crime não já joguei achei bom mas é um jogo pra jogar muito no sapatinho cara eu joguei ele na GOB junto com a Bárbara da Galápagos o Coelho e o Kaká e tava um barulho absurdo eu não consegui me concentrar pra jogar não acabei distraindo ligando o foda-se e seguiu o baile mas Márcio a gente tava aqui num momento em que o Henrique entrou o Guilherme tá contando a história mas é o seguinte num momento a gente descobriu que o Henrique dava 10% de desconto no imposto de renda pra gente aí a gente falou é esse cara que a gente vai pegar pra gente porque dá desconto pra gente mas aí vai lá Guilherme aí tinha muito contato com a galera e tal e aí Márcio não fica com a cor fechada não que a gente não sabe se tu caiu ou não fica se mexendo a gente demorou uns 5 minutos pra reparar que tu tava morto ali vai lá Guilherme mas aí cara foi a gente andava muito e tal e depois ele trocou começou a namorar a Joana que é a irmã do Henrique e aí o Henrique começou a aparecer nos rolês cara o irmão ah tem um irmão chato vamos chamar ele tava lá o Henrique pô então cara esse cara aqui é meu cunhado e tal e o Michel até que jogava com a gente mas o Michel não jogava tanto assim tipo tava lá saco mas aí já rolou um bypass já rolou um bypass não vem pra cá eu consegui comprar uns favores com ele e eu falei ó eu tiro o cunhado da tua mão aí e olha quero os favores depois aí é vou tirar não mas aí foi engraçado foi maneiro porque é o seguinte quando o Henrique vem pra jogar com a gente e que a gente passa a ter uma uma rotina de quatro pessoas e tal eu me lembro que uma das primeiras coisas que o Henrique falou foi tipo assim pô no Ludopedia dá pra gente criar um grupo nosso pra saber os jogos que cada um tem né então a gente já entrou o Henrique já chegou no Ludopedia já viabilizou lá a paradinha e a gente atualizou os jogos todos pra gente ter uma ideia tem como ver agora aí Henrique quantos jogos a gente tem mais ou menos não vai estar atualizado eu atualizo os meus porque como eu vendo pelo Ludopedia eu tô automaticamente sabendo o meu tá atualizado agora o Marco e o Guilherme não bem provável que não tá mas vai aí pra gente ter uma estimativa no BGG eu garanto que não lá também tem um grupo nosso mas vê não no BGG eu ignoro vê no Ludopedia se você consegue ver o total de jogos que a gente tá junto eu tô vendo aqui eu tô vendo aqui pô Fabrício agora vai ser capaz de você ver no BGG porque o BGG Stats o aplicativo eles atualizaram pra você poder controlar a coleção por ele também eu não sabia disso muito interessante atualizaram ontem eu não sabia disso maneiro maneiro valeiro 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 e sincroniza com o BGG é o BGG o BGG tá ele já pegou tudo que é meu mas me diga você tem que sincronizar essa parada da questão da conta dos jogos isso vem muito da nossa época das miniaturas porque quando eu Guilherme custode jogava lá atrás a gente fazia pedido de miniatura e muitas vezes era assim um tava fodido de grana mas queria pedir alguma coisa aí o resto fazia uma vaquinha a gente já pegou essa parada de comprar junto daquela época não sim a compra a compra junto beleza 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 não é eu tô dando eu vou comprar isso dos 50 o Guilherme vai comprar aquilo das 50 não é a gente vai comprar isso daqui custa 100 cada um das 50 não sim a gente tem muito jogo que é meu e seu meu e do Guilherme isso 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 até ser esse mapa cara é difícil falar e isso é uma parada que eu já falo direto pra galera para de querer ser o provedor do grupo pega a parada e divina é muito caro a galera entra numa de querer ser o dono da bola não adianta quem é do subúrbio já aprendeu essa parada não adianta ser o dono da bola tem que ter 22 pessoas pra jogar futebol isso aí então se tu for o dono da bola e ninguém quiser jogar contigo um abraço tu vai ficar sozinho com a bola chutando contra a parede e os outros 21 cabeça vão fazer a festa ali vão trocar e derram te deixar de fora acabou então bota essa parada na cabeça de vocês esquece essa parada de ser o cara que compra ah sou eu o dono não adianta porra nenhuma tem tempo que você não joga sozinho você não joga sozinho você tem que ter o pessoal pra jogar então não adianta ter um jogo maravilhoso que fica lá na estante e fica vendendo é o que? virou quadro? é estrutura? e no final das contas a maioria das vezes o grupo que você vai jogar cara, tende a ser o mesmo sim não varia muito você vai ficar rodando pra cima e pra baixo olha não eu vou ter aqui 15 minutos e a nossa ficha organizacional aconteceu se eu não me engano foi na season 2 ou na season 3 do Zubside que todos nós participamos do Kickstarter e tivemos 3 cópias de cada parada o que não fazia o menor sentido mas foi qual o Zubside? foi qual o Zubside? eu não me lembro eu não me lembro qual o Zubside que foi eu acho que foi o 2 foi o 2 né foi o season 2 caraca eu comprei tudo o Márcio comprou tudo o Henrique comprou tudo a gente tinha 3 da mesma coisa ali a gente parou e falou agora vai ser revezamento de Kickstarter cada Kickstarter um vai pegar eu vou pegar esse eu quero pega esse eu peguei o Conan o Henrique pegou o Anacrone o Márcio foi pegando o Guilherme pegou o Couture Wars o Mind Clash é meu e ninguém topa eu e Guilherme a gente a gente faz coisas ruim por muito tempo então assim eu já dividi muita coisa com Guilherme acho que sei lá uns 70% 50% ou mais do que eu tenho de jogo na realidade não é meu é meu e do Guilherme porque a gente nessa época do Kickstarter ele era direto hoje mesmo na hora de entrar no catarro do Kemi eu mandei mensagem pra ele ô senhora vamos contribuir aí vamos passar vamos passar a cestinha porque tá puxado e pra galera do grupo pra galera do canal que estivesse perguntando se eu também sou inútil na hora de decidir comprar jogos sim eu também então tipo o Marcio não me diz então tá saindo um KS maneiro já é bora o Henrique pô KS irado o Fabrício cara isso aqui é barbada pode pegar que tu vai se amarrar beleza bora então não é só manual que eu não leio não também não leio o envio também não leio os jogos que vão sair pô cara nenhuma e essa parada eu acabei influenciando outros lugares cara porque quando eu comecei a jogar com o Zombie o Zombie se mudou eu comecei a jogar com ele direto na verdade o Zombie se separou aí eu comecei a jogar com ele direto e a gente jogava muito com o Rodrigo Balbi eles moravam um de frente pro outro hoje o Zombie mora no mesmo prédio mas moravam de frente na época e eu fui jogar com eles por causa da Lorena uma ex-namorada minha sempre ex que é muito amiga do Rodrigo Balbi e do Rio então a gente acabou se conhecendo a gente estava muito próximo a gente acabou jogando e lá tinha essa parada de cada um ter o seu jogo até que teve um Kickstarter de um jogo merda porque se o Zombie está envolvido o jogo é uma merda e tinha o Zombie o Kickstarter completo do jogo ruim e o Rodrigo Balbi completo do jogo ruim ou seja dois jogos ruins completos do Kickstarter aí dói aí eu falei gente lá na Fiel a gente divide assim 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 assado a gente faz desse jeito porra interessante essa parada ah mas se eu for se for me mudar o que acabou acontecendo o Balbi foi morar em Friburgo ah e se eu for me mudar porra beleza aí a gente corre atrás e compra o jogo sacou? a gente chega e vê qual é leva e diz ó eu quero esse aqui vou levar esse aqui beleza faz uma troca amigável faz um controle amigável evita cair naquela massa pô não mas esse jogo aqui tô vendo que ele custa 350 reais aquele ali custa 250 reais esquece essa parada pensa eu vou jogar esse bagulho sim ou não então é isso esse tem que ser o 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 tu não pegou o jogo tu jogou você já se divertiu com aquilo dali? tem isso também cara você foi embora cara foi embora se você puder levar você leva alguma coisa em acordo se não não leva o importante foi que naquele momento você se divertiu e com aquele grupo de amigos com aquele grupo você se divertiu você teve jogou tocou o zaralho e vambora mano exatamente já se pagou tu vai sair na night as vezes tu vai no cinema gasto dinheiro numa comida ruim gasto dinheiro numa bebida quente pagam uma entrada pra um show que tu não gostou toma toco pra cacete recebe esporro de segurança e tu ainda morre no mesmo dinheiro entendeu? quase então isso é uma parada que tem que desapego eu falo isso e já fui muito criticado pra essa parada a pessoa abraça o jogo e fica ai é meu commodity ai é um investimento para o futuro e tal galera é pra jogar o meu o meu terraforma o meu março tá com a esquina toda aqui descascada graças a Deus cara porque eu joguei pra cacete sacou? é isso cara Fabrício já vendi muito jogo abraço abaixo do preço de custo jogo praticamente lacrado que a gente jogou uma vez acho que não caiu muito bem com o grupo e ai vendia por qualquer coisa cara já fiz leilão leilão ludopédia que já vendi jogo por 10 reais por um jogo que as vezes valia por mesmo usado valia 150 e tal pra fazer rodar pra ter espaço isso ai teve um recente essas paradas assim porra não o jogo custou tanto eu tenho que conseguir tanto cara o jogo custou tanto você usou você divertiu gostoso as vezes nem isso teve aquele que eu peguei Star Trek Earth 512 aquele jogo uma bosta cara eu botei pra vender a 1 real foi era só pra ir alguém pode pegar aquilo e gostar cara a gente odiou a porra do jogo verdade vou ficar segurando aquilo pra que? pra juntar poeira na estande? tá certo mesmo vai ficar na mão de alguém que adora a porra do jogo achar maneiro pra caramba e tu passa não vai pra frente vira isso que o 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 Vai deixar o primeiro passar. É o segundo estágio. Pode ter sido um jogo que tu jogou pra caralho. Tu gostou muito. Era maravilhoso. Mas, cara, você vai achando coisas melhores. Você vai vendo coisas mais legais. Exatamente. É normal. O que eu já rodei de jogo, cara, nesses 12 anos aí que a gente tá jogando com frequência, porra, não tá no limite. A coleção, vamos dizer assim, tem a coleção fixa. Deixa eu até olhar aqui. Um, dois, três, quatro... Aí eu te dou o total que eu já achei. Quanto? Diz aí. Não, porque você nunca botou. Acho que você tem dois ou três jogos na notícia só. Considerando o meu acervo e o acervo do Fabrício, são 248 jogos. É, bicho. É demais, cara. Ele não tem nem nada perto disso. Não, com certeza. Eu aqui em casa, eu devo ter uns 15 ou 20. Deu uns 15 ou 20. É, aqui tem uns entre 30 e 40, talvez. Não, a minha coleção total de jogos são 185 jogos. Mas aqui, tem gente. Mas aqui abre um parênteses. Tem um monte de joguinho pequenininho e joguinho que custa 3 dólares. É o que lá nos Estados Unidos chamam de post game. É joguinho que você compra e vende um post card. Você destaca, destaca um negocinho e bota um negócio pequenininho. Se você somar o Bonanza, o Llama e o Resistance, dá a caixa desse tamanho. Exatamente. Não, não. Eu tenho sete jogos, Guilherme, que cabem numa caixa de DVD. São sete jogos. Mas é isso aqui, cara. Eu acho que tem determinados jogos que foi o que o Smart falou. Você vai ter jogos que, às vezes, você vai achar o jogo inclusive maneiro, mas o teu grupo não se adapta. Ele não acha maneiro aquele jogo, não é uma coisa legal. E prefere, às vezes, um jogo que tem uma mecânica similar, mas, às vezes, mais leve e vai para outra direção. O Peladinho. O Peladinho botou ali, ó. Eu tive um problema parecido com esse lance de mecânicas. Eu curto jogos de máquina de pontos, fazer engine building. Joguei Imperial Cetras e não curti muito. Cara, o Imperial Cetras, a gente já rodou com ele há bastante tempo, né? Há bastante tempo. É, porque a gente trouxe quando lançou lá fora. A gente trouxe o gringo, achou ele desequilibrado com os japonês lá, ou romanos, não sei agora qual foi. Os romanos, eram os romanos que eram os... Que era muito quebrado e a gente desistiu, cara. É, tinha uma habilidade que quebrava o jogo. É. E já me perguntaram com isso quando ele foi lançado no Brasil, eu já falei que ele não tinha gostado. É. Sacou? Ô Peladinho, tem um jogo que é da mecânica que tu gosta e, mesmo assim, não casa legal. É. Não fica bem, né? Não é bem implementado e tal. Então, às vezes, tu decepciona também. A gente já jogou muito jogo que a gente não gostou. Que? No final das contas, a gente ficou assim, ah, cara, meh. Tipo, não necessariamente é um jogo ruim, mas, às vezes, você já jogou coisa muito melhor naquela linha ali e tal. Aí você começa realmente a pesar. vale a pena tu gastar o teu tempo com um jogo mé ou vale a pena tu gastar o teu tempo com um jogo melhor? Com certeza. Você vai lapidando isso daí, o teu gosto, as tuas preferências. Tu vai lapidando isso com um tempo, conforme tu vai conhecendo mais coisas, né? É... Acho que, do nosso grupo, assim, também, acho que sempre rolou, o Fabrício já falou isso também, é a questão desse comprometimento. É... Desde o início, a gente chegou com o Camporna uma vez por semana, a gente vai se reunir e ir pra jogar. Então, a gente tenta manter essa uma vez por semana, num dia que seja... A gente tem um dia certo. Normalmente, nosso dia é quinta-feira. Fiel, o Fabrício bota aí nas lives todas, o dia da Fiel é quinta-feira. Mas tem semana que fulaninho não pode na quinta-feira. A gente muda pra quarta. A gente vai sempre tentando adequar pra manter o grupo cheio, manter o grupo fechado. Fechado, não que a gente não aceite outras pessoas. Coeso, né? Manter coeso, obrigado. É. É isso aí. Manter o grupo coeso. Eventualmente, tem semana que um não pode, aí a gente se reúne mesmo assim, porque a gente gosta de se reunir pra jogar. A gente tá sentindo muito, né? A gente fica brincando, mas essa parada da pandemia tem impacto pra gente, porque a gente tinha esse hábito realmente de toda quinta-feira ou uma vez por semana. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu tô com saudade de comer folheado de frango com catupiry, mano. Porra, mano. Verdade, né, cara? Porra, toda quinta-feira tinha um folheadozinho de frango com catupiry da estante. E isso, né? Aí, nessa era moderna da Fiel, da gente se ajustando como gestão de jogo, de grupo, de compras e por aí vai, aí criação de conteúdo por várias vezes, ah, vamos jogar esse jogo porque esse jogo lançou, o Fabrício precisa jogar pra criar conteúdo pro canal, pra gravar pro canal, sacou? Isso é uma parada que foi evoluindo, que foi aparecendo, né? E pra fechar esse lance de a gente poder manter, muitas pessoas às vezes me mandam pergunta assim, ah, eu marquei e o grupo furou. Tá na hora de tu procurar outro grupo, cara. É, o comprometimento é muito importante do grupo de jogo. Exatamente, cara. Qualquer grupo, na verdade. O cara faltou duas vezes, o cara faltou duas vezes, um abraço, brother. Vai procurar outro cara pra jogar, mano. E tu pode continuar gostando do teu brother, ou da tua sister, por outras razões, de boa. A gente tem cara, o Morelli, o Morelli não aparece nunca, Guilherme. É. É pra você, Morelli, Guilherme. É, isso é intestinal. Exatamente. Mas, pô, mora no nosso coração, vai ser, pô, padrinho do casamento do Márcio pra sempre. É, o quase padrinho do casamento do Márcio. É, o quase padrinho do casamento do Márcio, Guilherme. Então, cara. E, então a parada é essa. Não se apega a quem não quer jogar contigo. Acabou, cara. A gente já passou por isso. De tipo assim, ah, não sei o que, eu não vou. Ah, não tô afim. Parou de chamar, Guilherme. Parou de chamar. Parou de chamar. Se quiser, liga. Ah, vai ter um dia tal. Dá pra ir? Dá, mano. Dá ou não dá. Só que o Morelli já fez isso. Ele teve um tempo que ele tava com um tempo mais livre, né? Porque ele tava mais tranquilo. Que ele ligava pra gente. Vocês vão jogar semana? Me chamam, me avisam. Aí aparecia pra jogar. Ó, o Alok92 botou ali. Vocês moram perto porque aqui a distância esfriou o grupo. Alok, se você mora em cidade do interior, dificilmente você vai morar mais longe do que a gente. Mora um do outro. Sacou? É bairro, são bairros vizinhos. O Guilherme, todo mundo mora. Agora o Guilherme mora na Zona Sul. Mas todo mundo era bairros vizinhos ali. Tava tudo pronto. Sacou? Mas ela é... Caraca, maluco. Eu fico puto com essa parada. Que vagabundo bota o snick. É a Luísa, porra, Aninha. Alok92. É a Ana Luísa. É a Ana Luísa. É a Ana Luísa Coutinho. 92. Cara, que raiva. Eu tava pensando... Aninha. O cara que fez lá a live do Instagram, cara. É, a Luísa. Eu tava com esse Instagram. Eu falei, pô, deve ser o sósia dele, cara. Eu sei. Eu ainda não guardei que você é... Que é você, Aninha. Sensacional. Desculpa, Lulu. Luísa. Tá, então já sei que você mora no Rio de Janeiro, onde você mora, essas distâncias e tal. É, mas o Fabrício, o Fabrício Malbem, a distância dele é relativamente longa pra gente. Exatamente. Dá uns sete, oito quilômetros, cara. Exatamente. Se você botar em quilometragem, é até longe. E assim, sem considerar que você tem que atravessar o túnel, ou o buraco do padre, ou o meu rosa. Já são fortes emoções. Pode ser demais do que sete, oito quilômetros aí. Ah, não acho que eu acho que... Não, é isso. É sete quilômetros. São sete quilômetros. É sete quilômetros. No máximo, oito quilômetros. Eu fui na casa dele ontem, outro dia, pegar um negócio dele e fui eu. Pô, achava que era mais... Mas o Guilherme tá isso também, não, agora? Dá? Dá. O Guilherme também tá aproximadamente sete, oito quilômetros agora. É. Mas, no meu caso, o metrô me favorece, né? Porque eu consigo pegar metrô e vir de boa. É. Mas... Cara, é... Você tem que criar mecanismos. Há mecanismos que você vai ter que criar. Aí a pessoa, no meu caso, eu saio direto do trabalho, pô, vim do centro, pego o metrô, vou direto jogar. Aí erra. Aí vai pra casa. Aí depois tem que pegar um ônibus. Cara, esquece. Não vai dar certo. É. A Lulu mandou uma parada aqui que é importante. E eu conheço o drama dela. A... Ela mora em Jacarepaguá e o pessoal marcava na GOB. Ou seja, na contramão do cacete. A GOB é no capete. Jacarepaguá pra vir é tenso mesmo, cara. É tenso. Aí é... Tem umas distâncias que vão ser muito tensas. Pra aí eu não sei nem se estão tensas. Mas pra voltar, aí é ser tenso. Pra voltar, com certeza. Dependendo do horário, ia ser muito complicado mesmo. É complicado. E se tiver carro, ainda é complicado porque você tem a questão do custo. Custo, consumo, não sei o que. Mas aí o que acontece? Aí vai ter que ter uma alternativa onde você começa a marcar final de semana. A gente teve uma época que o pessoal jogava jogo de miniatura. Cara, mesmo os skirmes, você não tem como jogar esse treco e levar uma maleta cheia de miniatura pra nenhum lugar durante a semana. Chegava, o pessoal marcava no sábado lá no... Junto com o Morelli lá. Pegava uma maleta e ia lá. Chegava lá duas da tarde, dava tempo pra todo mundo almoçar. Chegava lá duas da tarde, ficava lá até cinco. Voltava a tempo pra casa de sair à noite com o Bozão. E aí, pô, é tudo de boa. Isso aí. Não quero erro nenhum. É, fica complicado. Aí o complicado agora, Luísa, é formar a gente perto de você, né? Conhecer a gente perto de você pra jogar. Ô Luísa, a gente, por exemplo, agora a gente joga na estante. Isso foi no último ano, ano e meio que a gente passou a jogar na estante. Porque a gente jogou a vida inteira na minha casa. Isso aí. A gente jogava em casa, então se você começa a formar teus grupos aí por Jacarepaguá, Barra, locais mais próximos a vocês, joga na casa de alguém mesmo, cara. O VJ Spock... O VJ Spock... Fala, Henrique. Vou ver até mesmo se o grupo não toparia eles se desblocarem pra ir, porque às vezes é até mais fácil eles voltarem pra casa. O VJ botou uma parada muito engraçada. Ele falou que... Ele mora em cidade pequena, mas tem uma pessoa que se desloca 14km pra ir lá. É. É uma ponte de Niterói. E esse cara que é muito. Não, 14km é uma ponte de Niterói, pô. Rapidinho, mano. Rapidinho. Aí a Lulu falou... Seis anos de hobby e não achei minha fiel. KKKK. Não, fica tranquilo. Aham. Uma hora aparece. Vai. Uma hora aparece, é verdade. A estante ela te julga. É seguindo mesmo. É falando com as pessoas, é comentando que isso existe. Às vezes quando a galera marca, onde eu já vi surgir esse tipo de interesse, é o pessoal marcou uma social na casa de alguém. O geral foi lá pra fazer um churrasco, festinha na casa de alguém lá porque, enfim, tava lá o espaço. O geral leva cerveja, leva vinho, aí alguém vai lá e levou resistance. É. E aí, bicho, daqui a pouco tinha 10 pessoas se xingando na casa. Pessoal zoando pra caramba. Pabllo, cara. Já levaram o Pabllo pro churrasco de uma galera que eu não conhecia ninguém. Pô, Saboter, cara. Joguei de Saboter e churrasco já. Sim. O pessoal levou. Pô, o que que é isso? Saboter. Começa a botar as cartinhas na mesa. Quem é traidor, quem é traidor, cara. Todo mundo rindo. Já teve situação de festa na tua casa de que a gente tava lá comendo, bebendo vinho, conversando com todo mundo. E ficava um grupo conversando, um grupo sentado numa mesa jogando, a gente jogava pra Dix, jogava alguma coisa. Aí sempre tinha uns amigos que nunca jogavam nada que começavam a jogar e ia gostando. Interessava e começava. Daqui a pouco eu tava pedindo pra jogar mais. Ou o amigo da Nanda também que começou a pedir pra levar os jogos, os encontros. Os amigos da Renata, a mesma coisa. Uma vez eu levei um jogo pra jogar na testa dela. O pessoal gostou, sentou na mesa, foi jogando e pronto. Agora toda vez que a gente vai se encontrar, pede. Pô, até a gente vai rir de levar algum jogo. É. A Luísa falou que os pesados ficam chupando dentro na estante. Pô, mas tu tá casada com o Léo, pô. O Léo gosta do Starja Preta também. Tu joga o Starja Preta com o Léo, pô. Não, cara, mas ó, isso é igual vinho, isso é um gosto adquirido. É. A pessoa começa lá, vai jogar Munchkin. Eu não comecei com o Lisboa, não. Eu não comecei com o Lisboa, não. É, a gente começou achando o Munchkin maleríssimo. Montar um personagenzinho, explorar a Masmorra e tal. Hoje, pô. A gente já se sentia mega hipster jogando Warcraft, né? Tipo... Não dá pra sair de um Resistance pra um Twilight Imperium, né? Verdade. Hoje assim que o nego vai penar, nego vai chorar. Mas aí começa, daqui a pouco, do nada, você, ó, trouxe um jogo aqui e é parecido com aquele lá. E aí você começa a colocar um negócio aqui. Daqui a pouco o cara, pô, bacana esse bagulho, pô, interessante esse negócio. E aí riu, pô, agora daqui a pouco se diverte. Daqui a pouco, cara, as pessoas perdem o medo. Porque tem esse medo, cara. Quando surgem as miniaturinhas. Cara, começa a... Isso é 40 bolo de cartinha colorida. A pessoa começa a ficar nervosa já, né? A gente começa a ver que ela vai ter que pagar imposto de renda ali. Então começa a ficar tensa. É, tem uma amiga minha que a gente começou a andar junto. E quando eu começava a falar de uns jogos mais puxados, ela tinha medo do jogo ser difícil. Ah, esse jogo é muito difícil. Esse aqui é o... Pô, tu já joga isso, joga aquilo, joga isso. Esse aqui vai ser tranquilinho, é só um passo a mais. Então tu vai ali, ó, tranquilinho, ponto a ponto, subindo. Não adianta ser desesperado e querer jogar logo na fogueira. Porque aí não vai dar, cara. Ninguém vai segurar a onda ali, não. Sacou? E um dos últimos atos inconstitucionais... Sai daqui, sai daqui. O advogado, qual é mesmo quando faz alteração na Constituição? A emenda constitucional. A última emenda constitucional da FIEL foi o lance de que cada semana um escolhe o jogo. É. Que isso... Isso... É fundamental. Na realidade, Bisco, esse foi o penúltimo. Porque depois a gente chegou à conclusão que tinha aquele jogo... Ah, sim. De campanha... Que a gente... Verdade. Acabava que não conseguia jogar nunca. Isso aí. Então, primeiro a gente fez isso que você falou, de cada semana um escolher um jogo. Que funciona bem pra caramba. Funciona ótimo. Funciona ótimo. Só que depois a gente chegou à conclusão... Pô, cara. Tem jogo tal que é uma campanha e se ficar nisso a gente não vai conseguir jogar. Então, a gente criou uma... Um... 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 Intercalado, né? Eu botava uma campanha, aí depois era a semana de alguém, aí era outra campanha, semana de alguém... É que aí entrou... A gente foi intercalado pra conseguir jogar as campanhas, pra conseguir... Pra fechar. Isso também apareceu muito quando começou os Legos, né? Que a gente começou a fazer isso. Sim... Acho que o primeiro foi o Charter Stone. É campanha, campanha que foi. Um Charter Stone a gente pegou e falou assim, pô, como é que a gente vai jogar o Charter Stone? Não dá pra jogar toda semana. Vai ocupar muito tempo. A gente quer variar. É, e quando rola... E quando rolam esses jogos que cabe mais gente, a gente convida. O Cacá é um cara... O Cacá é o quinto Beatle, mano. Porra, o Cacá é o quinto Beatle. O Cacá... Volta e meia a gente fala, ó, a gente vai jogar na estante hoje isso, tá afim? O Cacá aparecia lá. Daniel também era o... Quando morava... É verdade. Quando morava aqui no Rio... O Daniel mora a dois andares abaixo do... Onde a gente jogava, no Marcio, cara. Até que ele resolveu pegar um passo pra... Travou, Henrique. Pegava um passo pra onde? São Paulo. Ah, pra São Paulo. Beleza. Verdade, verdade. Sacou? Então isso... São coisas que você vai construir com o tempo, mano. Sacou? E você vai moldando a galera. Cara, e tem um brother nosso também, o Lepê, que ele tem uma frase que é muito interessante. Você não tem cap de amizade. Você não tem o número máximo de amigos que você tem que ter, cara. Certo? Relaxa, maluco. Relaxa. Relaxa. A gente não chegou no cap e definiu, ah, vou ficar só com isso aqui, não. Meu irmão... Eu só tenho seis amigos e não faço dessa conta. O Henrique passou seis meses no Canadá, não foi Henrique? Um ano? Não, foi quatro meses, né? Quando o Henrique passou quatro meses no Canadá, a gente sentiu falta mais ou menos, mas sentiu. Não, nem tá. E a gente procurava alguém pra colocar, pra jogar, maluco. Pra chamar e jogar e botar parada, sacou? É, a Fiel é uma grande família. A Fiel tem um núcleo duro, mas a gente tem vários agregados. Essa época do Henrique era até engraçada que a gente fez mó rodízio, a gente ficava sacaneando, falando que ia fazer eleição pra quem ia tomar o lugar do Henrique. É, quem ia tomar o lugar do Henrique. O Henrique foi Lucas, foi Cacá. A gente sempre botava alguém diferente pra jogar com a gente nessa época. Mas a maneira que ficava me avisando, pulando agora que você tá jogando no seu lugar. Sim, claro. No dia do jogo. A Lula colocou ali, ó, que isso é foda também, porque ela já carregou três jogos pesados e ninguém escolheu. Aí é o seguinte... O Grilo foi, o Grilo foi. É, o Grilo foi convocado também dessa vez. Ô, Lua, essa é uma questão, cara. Define já o que vai levar pra jogar, maluco. Sacou? Não é... Não vai, porra, levanta... Não, ó. Aí você vai jogar o quê? Pô, a gente tem que fazer uma operação de guerra quando vai jogar Cthulhu Wars. Porque aquela porra é caixa pra caralho. Pô. Pra carregar de um lado pro outro. É pesado pra caralho. Como é que a gente vai carregar essa parada? Ah, eu comprei uma mochila de Kaiju pra poder carregar alguns jogos. Por exemplo, a gente vai jogar Lord of Hellas, cara. Tem que ser o dia do Lord of Hellas. São duas caixas enormes, mas um monte de expansão. E isso porque o Henrique vai pegar uma linha reta. Do rio cumprido até a estante 42. Uma linha reta. Literalmente, uma linha reta. Do rio cumprido até a estante 42. Eu já fiz muito essa parada, cara. E quando eu fazia isso, também o lance era o seguinte. Eu fazia essa parada porque dos três jogos que eu levava, tinham dois que eu queria muito jogar e tinha um terceiro que eu queria jogar. E aí o pessoal, ah, eu não sei o que eu vou. Eu vou levar esses três aqui. Porque são os três que eu queria jogar. Aí chegava lá na hora e o pessoal ficava... Vamos jogar RPG. Então, cara, ou às vezes isso. Não vamos jogar só RPG. Aí eu levar três caixas é pesadaço. Então, cara, a melhor solução é essa. É tipo... Qual vai ser, galera? Vamos querer jogar alguma coisa? Ah, talvez. Talvez. Talvez eles queiram jogar esse. Aí já diz logo, cara, o que você gosta mais. É esse? É. Beleza, eu vou levar esse então. Pô, a gente joga, senão... Carreguei peso de uma caixa só. Porque senão, cara... E essa é a nossa... E aí à toa. Essa é a nossa organização de um, pessoa escolher por semana. Ela veio bem a calhar por isso também. Porque aí acabou esse negócio de ter que levar e de ter que escolher na hora. E degustar também, né? Antes da gente... Antes da gente estabelecer essa rotatividade, a gente jogava lá no escritório nessa época. É. A gente chegava lá... O queijo obscuro. Era uma parada underground que nem podia descobrir, né? É. E quando tem advogado que esconde laranja, a gente escondia jogo de tabuleiro no escritório de advogacia, né? Verdade. A gente chegava lá e tinha uma caralhagem. A gente ficava olhando pra instante pra ver o que que ia ser naquele dia e tal. Isso, às vezes, atrasava. Porque a gente não decidia na hora. A gente não lembrava a regra. Não lembrava a regra. Não lembrava a regra. E sempre ficava... Cara, acabava que sempre ficava alguém assim... Porra, cara. Mas eu queria ter jogado jogo tal. Mó tempão que eu não consigo jogar jogo tal. Porque não tinha um consenso pra escolher aquele jogo. Por isso que a gente instituiu esse sistema de cada um escolhe uma semana. Sim. Porque aí fica uma parada tranquila. Você sabe que a tua vez de escolher o jogo que você quer, vai chegar. Então, cara. Por exemplo, eu sou um cara que não gosta de jogo co-op. Raros os jogos co-ops que eu gosto. Mas eu fico numa boa quando outra pessoa escolhe. Jogo numa boa porque faz parte da nossa regrinha, né? Que a gente estabeleceu pra ser. E aí, porra, tá no dia de fulano. Fulano gosta daquele jogo ali por mais que eu ache uma merda. Eu vou me dedicar na parada pra ficar legal. Pra ficar divertido pra todo mundo. Pra ficar uma parada legal. Porque eu sei que vai chegar o meu dia e eu vou querer que todo mundo se dedique. Esteja presente ali, né? No jogo, vamos dizer assim. Porque também é chato quando tu fica jogando alguma coisa. E o cara tá lá olhando pro teto. Fica no celular. Fica dando atenção. Só passando turno. É, não. Mas a ideia de fazer cada hora, cada dia. Vem escolher o jogo. Também, esse ponto que você falou, foi legal. Porque assim, por mais que eu não goste do jogo. Como eu sei que quando eu vou escolher o pessoal vai jogar pra me fazer divertir. Pra se divertir comigo. Então, eu vou fazer de tudo pra me divertir com a outra pessoa. Então, assim. Eu nunca vou te falar assim. Ah, se jogar mesmo. Eu vou jogar e vou jogar pra desafiar. Pra fazer o jogo ser interessante. Não vou ficar aquele porra. A Lu colocou. Vocês são muito maduros. Parabéns. É, cara. Você não conhece a gente direito. É. É a questão de estar muito tempo jogando, cara. É a questão só essa, cara. Ô Lu. A gente, cara. Sejamos justos, cara. A gente só chegou a isso também. Porque foi o que o Fabrício falou. Foi muito tempo jogando. E rolou estresse pra chegar nisso. Claro. Rolou estresse pra chegar nisso. Rolou estresse pra chegar nisso. É, cara. A gente não tinha tempo. Tinha mais jogo do que mesa pra jogar. Aí essa foi tensa. Em cima do outro e tal. Aí a gente não conseguia voltar pros jogos que a gente gostava. Sim. E tudo mais. E foi quando a gente chegou à conclusão que a gente falou. Cara, o ideal é fazer dessa forma. Sim. Fica igualitário. Fica igualitário. Fica tranquilo pra todo mundo. Tá. Tanto que os jogos Legacy ou os jogos que tem numa campanha e tal. A gente decide junto que vai jogar, né? Se vai ou não vai, senão nem compra. Tá. Vamos fazer isso aqui. Beleza. Então vamos fazer isso aqui. Até, por exemplo, a gente começou a campanha do... Caralho. Do Cypher? Cypher. Não, não, não. Do Cypher. Tá parada, cara. A gente começou... Não, não tá parada, cara. A gente nunca mais vai voltar pra aquela campanha. Ela morreu. Acabou. Ela é chata. Ela é chata. Ela é chata. É chata. Eu gosto também, cara. Claro que você gosta. Você tava ganhando tudo, porra. Eu gosto. Nem tava, cara. Quem tava ganhando a campanha... Não tava. Quem tava ganhando a campanha... Quem tava ganhando a campanha era... Se não me falha a memória, era até eu. Só que a campanha ficou chata. E aí a gente falou, cara... Aí abriu a sessão extraordinária. Pagaram extra pra gente. É. A gente se reuniu e votou que morreu. Acabou, cara. Verdade. É isso aí mesmo. Acabou. Ó, chega. Não dá mais e tal, não sei o quê. Não, mas tava chata mesmo. Tava demais. O Chaturistone lá. A gente só acabou porque a gente queria saber como era o final da história. Porque senão também não ia acabar. O Chaturistone, ele tava chato, mas não tava chato no mesmo nível que eu tava. Porque o Cypher, ele realmente, assim, tipo... Rich become a Richer. Tá ridículo. Eu entro no jogo, tem como o Fabrício, por exemplo, ou o Guilherme chegar perto. Tá ridículo a parada. O Chaturistone, pelo menos assim, não. Ficava variando. Às vezes um ganhava, às vezes outro ganhava. O jogo era assim. Um... O VJ Spock botou aqui. Se alguém do grupo de vocês faz biquinho, por que não vão jogar o jogo favorito dela? Isso não existe. Não. Não. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é... Por exemplo... Nunca teve desentendimento pra escolher o jogo, né? Antes da gente estabelecer essa regrinha, né? De cada vez um escolher e tal. Mas nunca teve essa parada de fazer biquinho. Ou, ah, então eu não vou jogar... O... Por exemplo, eu... Eu não tenho mais paciência pra jogar Kingdom Death, depois de vários resets. É pior do que o universo Marvel. Toda hora reseta aquela porra. Aí eu falei, vai jogar Kingdom Death? Botei o Lucas, mano. Botei o Lucas Amino no meu lugar. Falei, Lucas, tu foi o escolhido. E agora eles devem ter um grupinho só deles quatro, no WhatsApp, pra eles conversarem sobre Kingdom Death quando for jogar, sacou? Aí eles vão lá e jogam o Kingdom Death, cara. Acabou. Segue o baile. Toca no lateral e segue o baile, mano. E também tem a questão. O Márcio, por exemplo, não gosta de co-op, cara. Ele realmente não curte co-op. Mas jogou... Mas jogou o Spirit Island. Mas jogou o Spirit Island. É, é. Aí joga. Ele mexe e joga o jogo. Jogou o Midara. Inclusive gostou do jogo. O Diogo foi a história. O Midara, a história é bem ruim, meu. Mas o Spirit Island, por exemplo, eu gostei. Eu achei muito legal. Mas o Spirit Island não é 100% co-op. A Márcio Davi é uma possibilidade de querer ferrar os amiguinhos ali. Não, mas aí ele perde o jogo de qualquer forma, cara. Ou o Spirit ganha, ou aí ele ganha. Outro que é co-op. Não, sim. Aí ele só precisa ganhar. O Nemesis. Mas o Nemesis é co-op, cara. O Nemesis não é co-op. Ah, isso que eu tô dizendo. Ele pode ser. Ele pode ser. Ele pode ser. Ele pode ser co-op. Ele pode ser co-op. Mas tem o vencedor. O que é que você consegue ganhar sozinho? Tem o vencedor. Tem o vencedor. Você pode ganhar com todo mundo ou você pode ganhar com alguém. O Spirit Island também, pô. Não, o Spirit Island não. Não, não. Se o colonizador ganhar, todos os espíritos perdem. Isso eu sei, cara. Obviamente que se o cenário ganhar, todo mundo perde. Mas tem o vitorioso entre os espíritos. Juro que eu não lembro. Tem? Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Não me lembro disso, não. Que faz mais pontos. Eu não lembro disso, não. Tem, não. Alguém no chat aí lembra? A gente só jogou uma vez. Eu posso estar enganado. A gente jogou duas vezes. Eu acho que não. Não, uma vez só. Eu joguei duas vezes. Eu joguei uma vez com o Fabrício e outro grupo. E joguei com vocês depois. Não, a gente jogou várias vezes. Eu joguei só duas vezes não. Não, você joguei mais. Eu acho que eu joguei duas ou três vezes. E eu sei que o Guilherme Massa jogava duas vezes. É, eu tenho duas partidas registradas. Então foram duas partidas mesmo. Então foram duas partidas aí. Duas partidas. O BGStat é a melhor coisa do mundo. Lembrança total. Foi... Não, uma partida. Foi... Eu, Zombie e Zé. E a outra foi com vocês. Então eu não joguei contigo. Tu jogou a outra com a outra galera. Realmente com o Dan. Eu joguei com o Dan. Beleza. Bem... É... Cara, o problema não é celular na mesa. O problema não é celular na mesa. O problema é tu esquecer o que você está fazendo por causa do celular. Sacou? Isso, eu não vejo... Ah, o celular, não sei o quê. Não, o celular está ali. Usa se você quiser. Só que você vai ser prejudicado por isso. Tu não vai estar prestando atenção no jogo. É. Quando eu estou com sangue nos olhos, maluco, eu nem vejo a hora passar. Nem vejo mesmo a hora passar. Eu já fico focado ali, ó. E caio dentro e deixo o celular de lado, cara. O Guilherme já quebrou a cara várias vezes porque estava olhando o celular e perdeu o que o pessoal estava fazendo e descaralho. Me acontece. Várias vezes. Mas isso é o problema da pessoa em si. Eu não vejo isso como um problema assim... Não, é porque sempre depende de qual é. Porque tem pessoas... Porque às vezes, por exemplo, meu jeito de jogar... Principalmente quando a galera joga, joga assim mais... Que tem um AP muito grande. Eu tento a jogar, cara. Estilo meio Joker mesmo. Aquela coisa tipo... Por acaso que pareça um sujeito que tem um plano. Eu gosto de jogar toque de caixa. É como eu gosto de jogar. Eu me sinto com prazer grande jogando assim. E a galera, pô, cara. Tem uma galera realmente que às vezes paralisa um pouco e eu começo a ficar meio inquieto. Mas aí, cara, geralmente é uma parada assim que eu não extraio muito longe, não. Às vezes eu sei o que eu vou fazer. Eu aguardo tanto só na vez de jogar. E também uma questão também de assunto. Às vezes a gente está tanto tempo sem se ver, sem se falar, que acaba tendo um assunto pra gente poder falar na mesa enquanto os outros estão jogando. Então, pra mim o problema não é o celular. É você desfocar do que você precisa. Então, o Henrique está fazendo a jogada dele. Eu posso estar falando com o Guilherme e com o Marcio sobre a série que eu assisti. Ah, é verdade. Isso é tão problemático quanto o celular. A questão é você ignorar completamente o que está acontecendo na mesa e estragar a experiência dos outros no jogo. Sacou? É, essa porra que é foda. Essa coisa tem que ficar ligada. É, depende assim. A mais distração é o que acontece. O que acontece é assunto. Às vezes a gente está falando assustante ou então interessa muito. Acontece. Não pode ser recorrente. É, não pode ser recorrente. Bem, eu acho que é isso aí. Já deu antes pra gente passar pra vocês uma ideia. Alguém tem pergunta no fórum? Não, já estou mandando várias perguntas aí. Se alguém tiver alguma pergunta, vai mandando a pergunta aí. Enquanto eu vou fazendo um fechamento. A ideia desse vídeo era passar como a gente construiu essa cultura de jogar jogo de tabuleiro nosso. Porque foi como a gente foi mapeando, como a gente foi se entendendo e chegando no que a gente tem hoje, que eu acredito que é muito perfeito. É o grupo que a galera podia ter. A gente tem um dia fixo. A gente tem uma forma de escolher jogo. Já teve uma época que cada dia um pagava a parada da comida. Era responsável pela comida da parada. A gente tinha um esquema desse montado. Aí quando foi pra estante 42 perdeu sentido porque lá tem bebida e salgadinho. Cada um come o que quiser. Se o cara não quiser comer nada, o cara não come nada. Sacou? Então a nossa ideia, a ideia desse vídeo era justamente essa. Pra que você entenda como que funcionou com a gente e tente fazer com o seu grupo. Você conseguir entender que não é tipo assim, na primeira vez que tu vai acertar. A formação da Fiel passou por várias formações até chegar nisso que a gente tem hoje. Nessas leis que a gente criou pra poder fazer hoje. O Spock botou, qual foi o momento mais tenso da Fiel na mesa? De sacar o cara que ficou bravo. Cara, eu acho que o momento mais tenso foi a guerra do sorvete, cara. Né? Quando a Ingrid deu a zoada no João, no Game of Thrones. E quando eu comprasse a sorvete, né? Se lembra daquilo? E a gente aí? A gente não universe. A gente não sabia que a essa mesa não, cara. Nãoермhei que a necessidade não, cara. A Ingrid não tava. Claro que não tava. O Henrique não tava. O Henrique não tava. O Henrique não tava. E Glass, Fabrício, João, a Ingrid e eu. E Lustosa. E Lustosa. O Lustosa tava? O Lustosa tava. E Game of Thrones, a partida. E o Game of Thrones. Agora, isso que ele tinha 5 jogadores? Eu acho que... Não, éramos 6. Eu acho que isso não pode contar porque não foi, vamos dizer assim, tenso entre nós. Foi engraçado, né? Pra gente foi engraçado pra caralho. Pra gente foi engraçado, foi tenso o João e a Ingrid, a gente não foi tenso. Eu acho que a gente nunca teve um momento... Já tiveram, assim, já tiveram um momento de briga, de ficar com raiva. Raiva não. Ah, foi... Tem um momento que você fica assim, você fica bolado com a jogada do cara, você fica puto. Não, não, quando o Henrique chegou aqui, ele gostava de comentar tudo que a gente perdia a linha com ele a cada cinco minutos. Sacou? Aí a gente entendeu que o Henrique é isso. Então ou a gente ama ou a gente odeia. Então a gente deixa ele fazer os comentários dele com a Zagrande lá durante o jogo. Sacou? Mas isso não é de jogo, né? Aconteceu no jogo. É comportamento pessoal errado mesmo. Sacou? Ah, de jogo já tinha. Não, jogo não. Não, jogo não. Já teve vários momentos que a gente ficou nervoso, curto, que discutiu rápido também. Nada que é passado do dia. Nada que é passado do dia. Não, nem o dia. Não, nem a hora. Ninguém vai embora puto. Ninguém vai embora puto com ninguém. Acaba no mesmo tempo. Terminou a partida, né? Já tá falando de outro assunto. Já tá batendo papo. Já tá falando com o Henrique vai se encontrar de novo. No final de semana vai sair pra comer junto. Cara, e uma parada que acontecia direto, cara. Uma parada que acontecia direto, ainda mais com o advento das lojas. Bostante 42, na verdade. A gente acabasse se vendo mais vezes do que só uma vez. Eu e o Henrique, a gente já passou quase uma semana inteira se vendo. Jogando na Fiel, jogando em loja, jogando não sei aonde, se vendo e jogando, cara. Sacou? Então, isso aí, cara. Ou você resolve ou tu não vai ter essa parada, maluco. Aí é contigo. Sacou? Por isso, por isso que você só chega numa formação ideal com o tempo. Com a galera junto, jogando e, porra, dividindo o problema. Sacou? Meu pai faleceu, os malucos estavam sabendo. Sacou? Se separou. Porra, o Márcio é o nosso amigo que mais casou. O Márcio terminou um casamento no dia que a gente estava jogando, maluco. Sacou? Ele teve uma briga e o caralho sequer se separou da ex-mulher dele, cara. E aí a gente teve que, porra, ele teve que, também, o que o Márcio, o Márcio, ele é tipo, ele é tipo os povos ali do leste europeu, né? Quando era dominado, ele adopta a cultura. Então, ele foi morar lá na casa do caralho, mano. Longe pra caralho da gente, porque foi o cara da mulher e o cara, aí vai, o Márcio tem que trazer tudo de lá pra cá. E o Márcio, porra, tem que voltar a morar com o Sparrow. Foi uma pica, maluco. E a gente estava ali, maluco. Não. Tá bolado? Ah, tô. Vai querer jogar? Não. Quando eu terminei o meu relacionamento, quando eu me separei o meu noivado, eu cheguei mais cedo no escritório pra conversar com o Márcio, cara. Você lembrou bem agora, cara. É a época que eu morei em Niterói. Eu morava a mais de 20 quilômetros. Isso aí, cara. E eu vinha toda semana pra jogar com vocês. Verdade. Aquilo ali era o comprometimento. É a pessoa, tipo, curtindo assim. Quando o Márcio tava casado, no primeiro casamento dele, ele saia da Tijuca e ia pra dentro de Camboinhas, maluco. Era 20 quilômetros, maluco. Atravessava, pô. Saiia da Tijuca, 11 horas da noite, chegava quase 1 hora da manhã, maluco. É verdade. Sacou? Uma noite empurrada. E é isso. É questão de querer jogar. É precisar estar com os amigos pra jogar. Então, o que você tem que fazer no seu grupo é isso. Conseguir juntar uma galera que precise se encontrar pra jogar. Não é ninguém que tá fazendo um favor pra você de estar ali jogando. Ou uma pessoa que, sabe, não. Ah, hoje eu vou jogar, mas não vou jogar, não. Não, cara. Tem que ser brodagem mesmo, cara. Sacou? Tem que ser brodagem mesmo. Ah, ou... Fala. Respondendo aqui ao Jorge. É, o Targino. O Targino. Ele perguntou se ficou mais barato depois que você começou a receber jogo. Não, não ficou mais barato, cara. A diferença foi que a gente começou a ver mais coisas. Começou a jogar mais coisas. Eu não deixei de comprar o que eu comprava antes. Assim como eu também não deixei de comprar. E eu gosto muito de pegar jogo que é indie. Eu sei. Dificilmente vai vir pra... Uma empresa grande vai pegar. Acaba jogo que é perdido. Tem muitos jogos que quase ninguém nunca viu. A criação de conteúdo, Targino, ajudou a gente a conhecer mais coisas. A ter mais experiências. Sacou? E só pra tu dar uma ideia. Tem uma porrada de jogo que eu já recebi de editora que o Márcio tem pra jogar com a família da atual esposa dele, com a Juliana. Verdade. Porque a família dela gosta. Então não é porque eu... Então é jogo que ele conheceu. Porque eu recebi de editora. A gente jogou, ele gostou e comprou na loja. Assim como também tem um oposto, né? Tem muito jogo que tá saindo agora no Brasil, que a gente já tinha de jogo que a gente trouxe de fora. É, hoje nem tanto, porque tá muito empatado, né? As editoras participam do print mundial junto lá fora. Mas teve uma época que... Teve uma época que o delay era de 3, 4 meses. A gente acabava comprando lá fora e jogando antes. Eu já virei pra editora e falei, ó, não manda esse jogo não, porque esse jogo eu já joguei, já gravei e tá lá no canal. Sacou? E mesmo assim a editora mandou. Um exemplo disso é o Valéria, da Conclave. O Valéria, a gente... O Valéria é da primeira temporada do Aftermath lá em 2016. A gente jogou ele há mó tempão. Sacou? Chegou agora, chegou agora. Não, chegou esse ano, porra. Valéria foi lançado esse ano. Valéria chegou aqui em 2020. Eu falei pra Conclave, ó, já tem o review e tal, não sei o que, não sei o que. Não, não, mas a gente vai mandar pra tu, porque, porra, tu tá sempre com a gente, tu é brother, o caralho. Aí é bem provável. Eu não sei nem se eu sou a sorteia, hein, já sorteiai, não sei. Eu fiz tanta coisa que eu não sei, mas acho que ele tá aqui ainda. Acho que ele tá por aqui ainda. Vai pra jogo daqui a pouco. Sacou? É bem provável que ele vai ser sorteado. Sacou? Porque o Márcio tem e a gente jogou mó tempão. Então é muito... Não tem muito essa parada. Sacou? É bom porque aumenta o leque. A gente não compraria alguns jogos nacionais que foram lançados. E a gente acaba jogando porque eu acabei recebendo e todo mundo, pô, o Spirit Island é um deles. Dificilmente algum de nós compraria o Spirit Island. Sacou? Dificilmente a gente compraria ele. Mas eu recebi ele, recebi ele, a gente jogou, gostou, fiz o vídeo, gostou e é isso aí. Jogão. Jogão. Embaixo tá jogo maneiro. Mas realmente o que o Fabio falou é verdade. É um jogo que se a gente olhar, visse a descrição e tudo mais, dificilmente viria a mesa. Dificilmente viria a mesa com a gente. Isso aí, isso aí. Então tem essa parada, galera. Tem esse esquema de entender o próximo, de vamos fazer a coisa acontecer e virar amigo. Virar amigo. Sacou? É ir no casamento, é ir nas festas de aniversário. E é isso aí. A gente espera que o Márcio não case mais agora, até porque a gente gosta da Juliana. Porque ele se amarra em casar pra caralho. Tem um cara que se engana em casar ele. Sacou? Eu, às vezes, tenho reunião de pauta com a Fernanda, cara. Que é a esposa do Guilherme. Pra ter ideia de coisa. Ela já me ajudou absolutamente de coisas que ela gostaria de fazer pro canal. Já me indicou pra coletivo de criação de conteúdo, um monte de coisa. Então a parada é essa, cara. A parada é essa, galera. Entendam que você não vai formar um grupo perfeito da noite pro dia. Mas você só vai formar tentando. Você só vai formar você correndo atrás. E é aquilo. Não é pegar o teu amigo de longa data, que o meu melhor amigo, que é o Rafa. A única coisa que ele tem comum é o clube de regata Vasco da Gama. E ele é casado com a Priscila, que é a minha melhor amiga. E que mandou mensagem pra mim, que disse pra mim que quer jogar o jogo de tabuleiro quando isso tudo parar. Porque ela virou e falou, é um absurdo você criar conteúdo, ter jogo pra caralho e a gente não jogar os teus jogos. E eles sabem que eu tenho os meus jogos aqui. Eles vêm na minha casa e sabem que eu tenho jogo pra cacete aqui. Ela foi se lembrar de quando eu levei jogo de tabuleiro em 2017 ou 16 pra jogar na casa de praia dos meus pais, cara. Ah, aquele que tu levou. Vamos jogar aquele, não sei o que. Acabou. A parada vem naturalmente. Só faz, cara. Só montar. Eu quero montar um grupo. Beleza. Aos poucos tu vai ter filtrado ali quem quer jogar com você ou não. Tranquilo? Bem, começando pelo Henrique, dando a volta pelo Guilherme e terminando pelo Márcio. Se despeçam aí da galera. Valeu, galera. Sempre é bom falar com vocês. Estamos aí pra isso. Qualquer dúvida, perturba o Fabrício. Qualquer dúvida, pergunto o Fabrício. Isso é sensacional, né? Perturba o Fabrício, cara. É bom mesmo. Galera, brigadão aí pelo tempo. Foi maneiro o papo aí. Obrigado aí pela interação do chat. Foi fundamental pra gente a gente poder fazer isso hoje. Foi uma parada que eu tive no sábado. E muita gente vem perguntando e falando sobre a Fiel. Teve um vídeo lá do cara, do Juliano, de Brasília, que falou que quer vir pro Rio e quer jogar com a gente. Falou, não, quero conhecer a Fiel, quero jogar com a Fiel. Márcio, tu morreu? Morreu. Márcio morreu. O Márcio virou um morto muito louco, né? O Márcio virou um louco, um morto... O Márcio virou um morto... O Márcio virou um louco muito louco. É um morto muito louco, né, meu pai? Sensacional. Essa expressão mega parada, sem se mexer assim, né? A gente sabe que ele já subiu, né? Não, ele saiu com a mesma cara de quando ele canta outra vez. Ele saiu com a mesma cara que eu da próxima vez. Acho que ele já tem que deixar um wallpaper dele lá pronto, né, mano? Bem, mas o Márcio vai agradecer também, galera, do mesmo jeito. Ele tá voltando aí, tá voltando. Voltou, voltou, Márcio. Ele tá sem o fone. Ele deve tá putaço, mano. Ele tirou o fone e os caralhos. Aí dá puto pra caralho. Aí tu ficou com a cara do morto muito louco, maluco. Tua cara foi muito engraçada. Não tamo te ouvindo, não tamo te ouvindo. A gente caiu com a mesma, cara. Tu caiu, né? Tala, Márcio. Vai, se despede aí, Márcio, da galera. Valeu, galera. Bem, rapaziada, tranquilidade. Amanhã tem live. Vou ver se eu faço uma jogatina com os apoiadores aí pra gente jogar mais a noitinha. Continua aí, porque eu vou fazer uma raid lá pro Diogo Braga, pro Didi, pra dar uma moral, pro Brodia. Eu só quero falar o seguinte. Quem digitou exclamação sorteio viu qual vai ser o próximo sorteio do canal. Então, digita exclamação sorteio, que ele vai falar aí qual é a parada. A gente tem R$1.800 pra dividir com vocês. Eu não queria dar dias que eu vou sortear. Eu queria privilegiar quem vai participar das lives. E é bem provável que a gente comece isso na fiel de quinta-feira. É, tem um delay de 10 segundos pra poder fazer de novo. Então, vai ter que esperar 10 segundos pra poder mandar. Boa. Deixa eu mudar esse delay. Então, é bem provável que a gente comece a sortear alguma coisa na fiel quinta-feira. Sacou? E no sábado vai ter o RPG da fiel também. O nosso terceiro capítulozão. Beleza, que tá bombando. Ó, quem botou agora aí, carregou. É, é uma forma da gente ajudar os nossos parceiros. Sacou? A se manterem pra quando passar a pandemia, a gente ter uma loja com ar-condicionado pra gente poder sentar e jogar. E curtir de boa. Porque quem tava no início aí, sabe que a gente já jogou junto com o periquito, com o amianto na cabeça, né, Mauro? Então, jogar confortável hoje... Jogar confortável hoje no ar-condicionado é porque a gente mereceu. Tranquilo? Rapaziada, fica em casa ainda. Ainda não tá maneiro. Ainda não acabou. Cuidem-se, porque a gente precisa estar junto no Diversão Afinal do ano que vem. A gente precisa estar junto nas lojas pra jogar. Tranquilo? Beijão, forte abraço, até mais.